Go. Let's run. Cara, esses dias... Esse dia, não, esse de ontem, né? Fui com o Thaís lá no shopping, aí eu entrei numa loja que tem umas camisas da NFL, né? Todos os times e tal. E aí eu cheguei lá e pedi uma dos Packers, né? Cara, pode ser dos Patriots? Eu falei, não. Não? Como assim, cara? Não, não, não. É, exatamente. É aí que eu vou chegar. Tipo assim, é mesmo você chegar na loja do Corinthians? Não, tem do Palmeiras, sério. Caralho. Assim, é óbvio que a gente tá no Brasil, é um esporte que ninguém conhece. Tanto é que tem gente que vai lá e compra essas camisas da NFL por moda. O cara usa e nem sabe o que que acontece. Mas pelo menos o vendedor que trabalha lá, o cara tem que saber, tipo... Porque, assim, eu nem sou torcedor, tipo, desses malucos. Eu só acompanho e gosto do time. Mas imagina o cara que é fanático na porra do time, chega lá, não tem camisa do Green Bay, não. Tem do Spirit to Serve. O cara vai tomar no seu cu, né, irmão? Como assim? Pelo menos o vendedor tem que saber, cara, tipo... Que absurdo o Palmeiras 13, cara. É um absurdo, mano. Bizarro. Ah, é. Exatamente, Simon. Enquanto isso, o Palmeiras de Mobile tá comendo o The Rock in Dead. Você viu essa ou o Crash? É, dá pra jogar a skin do Daryl, cara. Que louco. Ah, não é, mano. Não, skin do Daryl, Michonne, Negan e Rick. Caralho, que foda. T do Negan? T do Negan. Tem a moto do Daryl. Tem a moto do Daryl, mano. Tem a katana da Michonne e a Lucille do Negan. Que foda. Cara, isso que eu não consigo entender. Como o jogo mobile tem essas paradas foda e o jogo... É, e no caso o pub de Light também não tem. Por que que eu não vou colocar? Também não tem, exatamente. Cara, parece que tem cinco donos diferentes esse jogo. Essa barra é bizarro. É, isso aí é foda, cara. E aí você viu o bagulho que deu do pub de normal? Ah. Da skin que eles lançaram de Halloween que deu polêmica? Deu polêmica? Não, não vi. Que que é? Eles lançaram uma skin de um leão. Aham. E é uma roupa de leão. Tá. E tem um rabo. Aham. Só que quando o leão estava pulando... Apareceu um cozinho. No avião? Não, 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 não. Não, não. Por causa da engine lá, sei lá por que... O rabo dele vinha pra frente e parecia um pirâmide grande. Ah, parecia um pintão gostoso. Ah, não sei se era vida de merda. Ah, eu errei. Mas tiraram? Não, eles consertaram a animação, aí a... Ah, automaticamente... Ah, mano! Automático fake de novo! Flutuou o oriocool, jogo do caralho! Quem foi um criador de merda que fez essa porcaria? E eu hoje tenho que falar, não, porque a corrida não tem como ser ruim. É. Eu mandei essa. Todo mundo caiu na trepa ali, todo mundo caiu na trepa. Cara, o Osiris gruda no bagulho, esse carro é bizarro. Eu fui três vezes e não foi automático em nenhuma delas. É, você não pode ir colado na parede, você tem que ir descolado. Mano, eu não fui. O Osiris é assim, o Osiris é God. Não, não dá, o Osiris é bizarro, cara. Caraca, eu recebi a notificação da live do Kai agora. Eu fico recebendo várias vezes, na mesma live. Incrível. Por incrível que pareça essa notificação. Mas você me lembra o Fortnite, lembra que lançaram a boneca fazendeira com os tetão? É. Aí eles arrumaram. Não, reduziram a bunda da Tracer também. Não pode, não pode. Aí desceram a bundona da Widowmaker, vai entender. Sim. Deixa os moleques se divertir, mano. Deixa os moleques aí, bater um negocinho. Pô. Ah, eu voltei agora e eu vi bunda da Tracer, mano. Mano, a penteola da May no Taking of Fighters tá lá balançando até hoje. Qual que é a lógica de diminuir a bunda da Tracer e deixar o Widowmaker lá? Não, nenhuma. Não, nenhuma. Não é nem só que diminuíram a bunda da Tracer. Pera, a Widowmaker tinha uma pose. Ah, o Widowmaker não tem a bunda. É a bunda que tem ela, cara. É bizarro. É, cara. Então, a bunda do Widowmaker era uma pessoa. Inclusive tem... Acho que o Widowmaker é de biquíni nesse tipo de coisa. Não. Uhum. Não é à toa que é o meu man, Crossy. Você sabe. Pior que é o meu man mesmo. Meu men... E o homem? Ah, o bagulho me joga pro lado, cara. Perdi a primeira posição por causa dessa lixo de corrida. Olha, agora eu tô em quarto, mano. Ah, o cara... O cara foi! Ah, fala da... Tu viu no Monster Hunter? Ah. O evento do Monster Hunter? Não, não, não. Vai ter skin do Widow e da Claire. Do Monster Hunter? É no Monster Hunter. Nossa, não faz sentido nenhum. O bagulho é um jogo de dinossauro. É. Teria mais sentido fazer a Regina. Do Dino Crash. É verdade, verdade. Tinha o Gerard lá, né? Pelo nome dele. É o Gerard, é. Eles tão botando o Resident Evil em tudo. Porque o DLC também tem o Mr. X e tal. Tem um monte de bagulho. Aham. Vitorioso! Nem sei como! Eu ganhei essa... Dava teimando em primeiro, cara. Aí, irmão. É a prova definitiva do pendrive agora. Ó, ó. Concentração. Ah, mas eu tava em primeirão, velho. Tu ganhou porque eu não tava correndo. Mas tá bom. Vou terminar em terceirinha ainda. Na verdade, acho que em quarto. É em quarto. Tentando passar da estrutura. Só passei agora. Nossa, peraí. Teve um cara que me passou aqui. Eu continuo em terceiro. Esse cara é retardatário, velho. Que loucura. É, sou eu. Não precisa me xingar. Porra. Tô lá no cu. Vai se fuder. 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 Eu não sabia, cara. Desculpa. É, mano. Eu tava humilhando aqui pro Brasil inteiro. Puta, acabou a luz do Bruno lá. Bem na hora da 3 horas de live. Esse moleque eu vou te falar, hein, velho. Ele tem que tomar muito salgurso. Ai meu Deus, o Rascaeta operou, mas vai jogar, ai que bom, ai que bom. Vai jogar? Como? Porque o Flamengo, o Flamengo tomou aí uma garfada aí, todo mundo machucou de uma vez, porra. Não, mas peraí, mas vai jogar, ele não fez operação no joelho? É, deixa eu ver aqui o que que ele tava falando. Porque eu tinha visto que ele ia ficar aí uns, um bom tempo, uns 20 dias fora. Eu vi um mês, eu vi um mês. Ai meu Deus, peraí. É, é a operação foda que ele fez, velho. Puta que pariu, aí fudei. Foi no menisco, né, menisco. Aí fudeu muito, porque o gol do Flamengo saiu de um cruzamento de primeira que esse arrombado fez. Mas todas as jogadas do Flamengo começam nele e no Gerson. É, tipo, 90% dos gols passam pelo pé do Rascaeta, do Brunenrique e do Gabigol, tá ligado? Muito complicado, sem ele. No key pass é deles três, tá ligado? Mas eu acho que o Flamengo vai meter o Miguel, eu acho que ele vai jogar assim a final, a semifinal. Porque se ele não jogar a final, fudeu, porque aí vai voltar o Jeromel e o Jean-Pierre lá no Grêmio, que é os dois titular. Não, eu não diria que fudeu, mas aí vai ser um jogo mais equilibrado, eu acho. É, vai ser um jogo mais equilibrado. Vai ser bem mais difícil. Nossa, foi bem forte. Sei lá, vamos ver. É o tio. Eu vou te falar, aquela duplinha do Grêmio ali na defensiva é muito boa, o Jeromel é aquele Kahneman, velho, aquele Kahneman joga muito. Kahneman joga muito, joga muito. E cara, e é... É, então, mas é argentino, né? É normal. É normal, né? Só argentino. Normal, normal, tá fazendo as piangas dos argentinos. O Gilvan Souza falou, ah, mano, às vezes eu sinto saudade do Arrascaeta e do Evolto Ribeiro no Cruzeiro. Porra, é mesmo? Se eu fosse cruzeirense também é assim que eu ia, hein? Se eu fosse cruzeirense... Nossa, como eu queria dar em Alves no Bahia de novo, oh, meu Deus. Já já eles vão sentir falta da Série A. É... Continuar assim... Pois é. Ué, mas é verdade, porra. Ué, mas é verdade, porra. Não, não. Só trago uma idade. Dois quilômetros, três voltas... Caraca, o Cruzeiro tá na zona de rebaixamento. Nossa, o que tá acontecendo com o futebol, velho? Junto com o Flu, né? Tá, mas o Fluminense, porra... É advogado, né? É, o Fluminense cair não vai, puta, sabe? Ahn... O Fluminense, cara, acho que ele luta pra não cair todo ano, velho. Eu acho que é de Wagner, eu acho. Tudo é de Wagner. Você foi, meu herói. Meu bandido. Muito mais. Bora. Muito mais. Ué. Não, não, não pode fazer.